Eu alegrei-me quando me disseram Oh, vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberão As bênçãos do eterno Criador Oh, somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o santo Deus é A santa gloriosa lei eterna Na sua casa ensina o Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna E os juízos de Deus formador Oh, somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Geração eleita e amada Por nós é o santo Deus é Paz haja entre nós continuamente Prosperidade e celestial amor Por essa paz divina e excelente A Deus oramos sempre com fervor Oh, somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Geração eleita e amada Por nós é o santo Deus é Geração eleita e amada Geração eleita e amada Amém. E a graça do Senhor, que aprendemos a honrar com tempo e referência, nosso amado Salvador. E a graça do Senhor, que aprendemos a honrar com tempo e referência, nosso amado Salvador. Amém.